Oi gente, tudo bem com vocês? No direto da redação de hoje eu te trago os destaques do último fim de semana de programação do cinema de verão. Confere só. Duas atividades prometem agitar o público. Neste sábado, a partir das 17 horas, o projeto Bateras na Rua, encontro de bateristas caxienses, convida os músicos da cidade e região a tocarem todos juntos, num repertório único com música de diversos ritmos. Em seguida, ocorre a exibição do filme The Beatles, Help. Já no dia 4, a partir das 19h30, o encerramento da programação será marcado pelo live cinema, com o filme The Wall, e a apresentação da banda marcial Cristóvão de Mendonça e Hyperdive Band. As atividades acontecem no estacionamento da prefeitura. E a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer está realizando mais uma edição do programa Movit Férias, que acontece até março, aqui na cidade. O projeto atende grupos acima de 18 anos e oferta atividades físicas de segunda a quinta-feira. Não é necessário realizar inscrição prévia. Os interessados deverão comparecer ao local no dia e horário das aulas. Você confere todas as informações acessando o QR Code que aparece aqui na tela. As atividades são oferecidas no Centro de Cultura Ordovaz, no Ginásio Enxutão, no Centro de Iniciação ao Esporte São Caetano e no Ginásio do Vascão. É recomendado que os participantes usem roupa adequada para a prática esportiva e levem a própria garrafinha de água. E os Jogos Coloniais da Festa Nacional da Uva vão animar as comunidades do interior neste fim de semana. Fatefur Bonené. Os Jogos Coloniais, que envolvem provas como debulhar milho, amassar uva com os pés e corrida de carriola, iniciam às 15h30 em frente à igreja de cada localidade. Por hoje é isso, pessoal. Um bom fim de semana e até a próxima.